Olá, hoje falaremos sobre igualdade e fraternidade. Igualdade é reconhecer o outro como um ser humano semelhante a você. É aceitar as pessoas do jeito que elas são, amando-as e respeitando-as. A igualdade gera harmonia e humildade, o que desenvolve um caráter brilhante e admirável. Por meio deste valor, a inclusão se dá de forma global, levando à paz e ao enriquecimento do todo. A fraternidade é a aceitação das diferenças entre os seres humanos. Ser fraterno é saber acolher, ajudar, orientar o outro. É vê-lo não apenas como pessoa, mas como um irmão em uma grande família. É ser tolerante, reconhecer valores. A fraternidade ajuda a desenvolver o altruísmo e enobrece a alma. Significa acreditar e valorizar o fato de que cada um pode aprender, progredir e validar a importância de todos. Que você tenha uma abençoada semana. Gratidão.